Oi, pessoal! O Instagram nos derrubou, né? E, enfim, tinha passado o nosso tempo, a gente gosta de falar bastante, tá? E eu vou esperar um pouquinho aqui só pra dar um alô final. Então, vou esperar o pessoal voltar. Hoje, então, a gente teve a live, então, com a participação da Ana e da Aline. Nós acabamos de encerrar a conversa com a Aline. Eu não pude dizer o quanto eu tô feliz por participar desta maratona, né? E eu queria deixar também aqui com vocês um convite muito especial pra que vocês possam continuar participando das nossas lives. Amanhã e domingo também tem, né? Então, a gente vai estar num outro ritmo de rotina nas nossas casas. Mas a gente vai continuar aqui presenteando vocês e vocês nos presenteando com a presença, com a participação, então, agora a gente vai ter a participação da Marta Duenas do Brasil e da Cláudia Mertz na Alemanha. São empreendedoras brasileiras, uma empreendendo aqui no Brasil e outra empreendendo na Alemanha. Quem tá aqui ao vivo, quer dar algum depoimento aqui, tem a notícia da Letícia. É um lembrete aqui da Letícia. Quem quiser dar algum depoimento, pode pedir pra participar da live que eu libero aqui vocês. Né? Vem cá, Letícia, vem. Vamos conversar um pouquinho, já que já nos derrubaram, né? Eu vou te chamar, então. Chamei! Oi! Oi, minha linda! Caímos! No finalzinho! Ai, nós caímos! Olha, a gente tava indo tão bem, né, Lê? Assim, todas. E hoje foi problemas de internet e de organização do tempo aqui, que eu me passei conversando com as meninas. Mas, na verdade, o que acontece? Quando a gente tá pessoalmente, a gente tem muitas vezes o problema do trânsito, né? É. E agora que online, às vezes a gente tem o problema da internet, ou seja, faz parte do processo. É, é. É isso aí, tá tendo chorinho, as pessoas gurias tão dizendo aqui. E tá tendo uma live também entre Brasil e Alemanha. Professora Ionara no Brasil, eu aqui na Alemanha, pra gente falar só mais um pouquinho sobre as lives. E aproveitar pra quem tá entrando aqui, olhando, dando uma olhadinha aqui. A nossa live já aconteceu de hoje. Quem quiser dar seu depoimento, o que que tá achando da maratona, será muito bem-vindo, porque nós vamos publicar depois esses depoimentos, tanto na página da Escola de Negócios, como na página do Brazilian Centrum, aqui na Alemanha. E vamos prestigiar também, não só as empreendedoras, mas também quem tá participando. Então, quem quiser, por favor, manda aqui no Instagram da Escola de Negócios, depoimento, nome e a cidade. E a gente vai falar tudo. A gente não vai esconder nada, né, prof? É, olha só, o Thiago está cutucando aqui. O que que a gente tá sentindo nessa maratona? O que que a gente tá achando dessa maratona, né? Dessa experiência de fazer o nosso as iniciativas de empreendedorismo feminino através de lives, nesse formato de maratona. O que que a gente tá sentindo? Eu tô sentindo uma euforia todos os dias. Todos os dias eu acordo elétrica aqui. A gente tava até comentando, né? Eu acho que foi até a minha professora, a Cíntia, que colocou ali no Instagram dela, dizendo, nossa, o que que a gente vai fazer quando a maratona acabar? Porque a gente não vai mais ter o nosso grupo do WhatsApp. E eu acordo de manhã e olho as mensagens, aquela motivação. Eu também tenho tido muitos feedbacks, assim, de empreendedoras que estavam desanimadas. Ou elas estavam preocupadas tanto com o Covid, não estavam mais dando foco pros seus negócios, estavam sem energia. E que a nossa maratona tem feito essa função. Na verdade, foi por isso que a gente criou a maratona, exatamente. Pra mostrar que as dificuldades existem, o mundo real não é o mundo ideal, né? E que as pessoas encontram maneiras, estão se superando, e que sim, tem um lado bom de estarmos vivendo essa pandemia. Porque a gente tá dando valor pra outras coisas que a gente nem sabia que eram tão importantes pra gente, porque a gente não tinha tempo pra parar, né? E é um momento do dia também, que a gente tá escutando sobre o Covid, mas outras coisas. Não sobre mortes, não sobre empresas que estão fechando, que é uma realidade também. A gente não pode tapar esse sol com a peneira. Mas a gente tá trazendo o que tá dando certo, pra também incentivar e mostrar pra outras empreendedoras que elas podem, óbvio, tem um momento que a gente fica triste, tem um momento que a gente fica um pouco, puxa vida, o que eu vou fazer agora? Mas dá sim pra se reinventar nesse momento de Covid, não importa o teu tamanho, não importa em que país tu tá, né? Porque aqui a gente tá falando, então, de outros, de um empreendedorismo que acontece na Alemanha e que tá acontecendo aqui no Brasil. Então, eu, pra mim, isso ficou muito forte, de experiência disso que a gente tá fazendo. É de ouvir tanta história, notícias, né? Que é fechando empresa, mortes. E a gente tá trazendo uma vibração muito legal e mostrando que, apesar de todos esses desafios, como tu tá dizendo, o mundo é cheio de desafios. A gente tinha antes também. A gente consegue dar conta. E tu sabe que, muitas vezes, também, as próprias mulheres não se enxergam como empreendedoras. E, às vezes, quando a gente mostra pra elas, olha, eu acho que a tua visão não tá bem certa. Eu acho que tu é uma empreendedora. Sim. Porque eu acho que, até por a gente ser professora e estar sempre tanto em contato com tantas pessoas, faz com que a gente identifique o melhor de cada uma dessas pessoas. Porque o nosso objetivo como professora é ensinar e tentar extrair o melhor de cada um. E a gente, nessa missão de ensinar, a gente olha pras pessoas, consegue identificar o que é o melhor de cada um e diz assim, olha, tu tá desperdiçando talento. A gente não aceita desperdício de talento. Agora, vamos lá, que tu tem muito potencial. E, se tu precisar, eu tô aqui pra te ajudar. Né? Exatamente. E eu acho que isso, por exemplo, a gente teve agora a participação da Lini, né? Uma profissional liberal da área de odontologia. E, conversando com ela, ela mesma disse, eu não achava que eu era empreendedora. Então, é bem isso, né? De a gente poder fazer esse... Dar esse clique nas pessoas e apoiá-las pra que elas se desenvolvam nessa área. É muito gratificante pra mim. E eu acho que também é pra ti, né? Trabalhar com esse tipo de projeto, né, Lê? E também pra mostrar que a nossa essência, independente de onde a gente esteja, ela vai vir com a gente. O que a gente precisa e que é o desafio é se adaptar à nova cultura, à língua, mas essa nossa essência, ela não vai mudar. A gente vai trazer ela junto com a gente, né? É isso aí. É isso aí. Tá a chamar mais alguém? Vamos ver quem é que tá ao vivo aqui, mas quer entrar. Você dê lugar. Ó, amanhã eu vou estar mediando a live. Vai estar maravilhosa também. É um dia melhor que o outro. A gente tá sempre aqui de prontidão. Vocês todas vão virar história. O pessoal mande depoimentos. Às vezes a gente quer muitos depoimentos pra deixar registrado. E quem é que se manifesta aqui, ó? Tem vários coraçõezinhos. Joga a mão pra cima. Bota a mãozinha de coração. Bota a mãozinha o coração. O que a prof. Yonara vai chamar? Vamos fazer uma invenção aqui. Aproveitar que a gente já tá ao vivo de novo. Vamos aproveitar na sua. Ai. Ei, gente. As meninas da Liga não querem entrar aí? A Mônica contar um pouquinho da experiência de vocês? Isso aí. Eu acho que amanhã eu tô de volta aqui, gente. 12 horas do Brasil, 17 da Alemanha. Aí eu prometo que eu vou estar mais arrumadinha. E a Yonara me pegou no contra-pé aqui, ó. Tô com roupa de casa, assim, ó. Cara lavada. Do jeito que deu também. Tu tá bonita, Lê. Tu é bonita, Lê. Amanhã eu vou caprichar no visual também. Vou passar até um batom pra amanhã. Ó, tem aqui, ó. Tem várias pessoas aqui. Alguém bota, joga a mãozinha aqui, ó. A Aline Schumacher entrou de novo. Vamos lá. Ai, eu acho que ela podia terminar a fala dela. Então vamos. Vamos chamar a Aline. A Aline eu vou te chamar. O coração aguenta. Tava nervosa. Agora já passou pior, ó. Vamos lá. Então tá. Beijo pra vocês. Até amanhã. Tô botando ela. Beijo. Tchau, Lê. Vamos lá, Aline. Chega aí, Aline. Agora os bastidores. Os bastidores. Será que ainda tem alguém aí? Tem, tem gente nos acompanhando. Tu viu que delícia. A gente fala pelos cotovelos e aí o Instagram nos derruba. O melhor foi uma amiga, uma amiga minha que mandou agora no WhatsApp. Stefan, fala pra Tuani que eu voltei. Fala pra Tuani que eu voltei. Aí fala pra sua avó também, pra ela avisar na família que eu voltei. É isso aí, é isso aí. Fala, Sofia. Não, porque aí a primeira vez que ela assistiu uma live. Aí ela falou assim, Aline, eu adorei, mas pena que te cortaram. Aí eu falei, não. Ah, ficou parecendo, né? Aí eu falei, ela não me cortou, não. É porque no Instagram é de graça, mas é só uma hora. É. Faz como uma hora, eles cortam. Aí ela falou, ah, porque eu nunca tinha assistido uma live. Aí eu falei, é, pois é. Todo mundo se reinventando, viu? Todo mundo aprendendo. É de graça, mas assim, mas eu já quase, já quase não, porque eu sou super chorona. Então eu desliguei, aí meu padrasto já me elogiou, aí já recebi os elogios dos amigos. Então assim, já fiquei emocionada, já valeu a pena. Ai, que bom, que bom, que bom, Aline. Eu agradeço muito pela oportunidade, porque eu nunca teria feito. Mas você, assim, foi fantástica, foi muito bom. Vamos contar que ontem o Instagram nos derrubou também, né? A gente ficou uma hora e pouco. Eu, tu e a Ana. A pessoa não tem limite, né? Eu. É, mas eu também, porque é o meu papel também, né? Avisar vocês, e eu me empolguei e deixei. Ai, não, mas é isso. É, como eu disse, a mensagem final, se é que a gente tem um final, né? É essa de sermos pessoas boas e de pensarmos... E outra coisa do Covid também, a gente tem que pensar no outro, né? Não é porque eu não adoeço, não é porque eu não morro, que eu não tenho que me preocupar em não passar a doença. Isso. Porque talvez alguém próximo a mim adoeça e morra. E mesmo se não seja próximo a mim, é alguém próximo a outro alguém. Né? Então o sofrimento vai pro outro. Então eu acho que, na verdade, essa é a maior lição do Covid. Que é assim, realmente não pensar só em si, pensar no outro. Pensar no outro e planejar e pensar se vale a pena e se eu realmente preciso fazer aquilo que eu tenho pra fazer, que eu queria fazer agora. É um senso de coletividade, né, Aline? As pessoas, enquanto tu tava falando isso antes, alguns comentários vieram nesse sentido, assim. O senso de coletividade que a gente precisa ter nesse momento, né? Exato. E tem um monte de gente entrando aqui e te mandando um monte de... Tuani. De coração. Tuani. É. Tuani aí, ó. Ela não me botou pra fora. Ah, viu? Eu não botei ela pra fora não, Tuani. Foi o Instagram que nos mandou embora. Porque a Tuani também é de Salvador, igual a mim, vive aqui na Alemanha. Ela pensou, esse povo do Sul é assim, entendeu? É muito... É, nós tava falando sobre isso também ontem, né? O povo do Sul é muito seco. O povo do Sul é muito grosso, não tem? Então, assim, não foi. Ela não botou pra fora. É. Então, assim, eu acho que, como eu disse, a gente tem que pensar nisso. Pensar na coletividade, pensar no outro, pensar no amanhã, pensar na nossa responsabilidade social. E isso também foi uma das coisas que, quando eu decidi, quando a gente, eu não, porque nós somos três sócios, quando nós decidimos diminuir os nossos atendimentos, a gente fez realmente, assim, a nossa responsabilidade social. Porque foi como eu falei. Se chega só uma pessoa, se no consultório eu tenho dez pacientes por dia, eu consigo controlar. Se somos três dentistas e a gente tem 60 pacientes em um dia, como é que eu vou conseguir controlar a ideia? Pois é. Como é que eu vou conseguir controlar que o paciente não pegue na maçaneta que o outro já pegou? Uhum. Sabe? E aí eu tenho a minha responsabilidade social com as minhas funcionárias também. Que tem família também. Eu tenho a minha responsabilidade com a minha família. O que é que eu trago pra casa? Isso. Né? Então, assim, é uma bola de fogo e que é maior do que a questão financeira. Né? Que é maior do que a questão financeira. Que é maior do que a questão financeira. A questão financeira. E aí, eu tenho a minha responsabilidade aí. Vamos citar a minha responsabilidade. Vamos citar aqui. Segura a parte da touched italy e do que a questão financeira. O que headquarters tem uma強 Vacán na sala de gra until like de cá. Agora, você tem uma Bea a CD, então eu tenho uma deixa de ser da onde Picasso, Agora, que você tinha travado Você me ouve? Travei Travei de novo, agora tô te ouvindo Tá me ouvindo, ok E uma coisa que também Que a gente não falou Não sei se você falou quando eu tinha saído É quem aparece amanhã, quem são as empreendedoras De amanhã, que normalmente tem que ser Eu não consegui falar Porque o Instagram derrubou nós duas Então tu tava falando E terminou Então, quando eu voltei aqui Quando eu consegui voltar Porque eu demorei um pouquinho, foi a primeira coisa Que eu disse, mas eu vou dizer de novo Sábado e domingo também tem E a gente vai estar com A Marta Duenas do Brasil E a Cláudia Max da Alemanha E a Letícia vai ser a nossa moderadora Jóia E gente, uma coisa pro pessoal do Brasil Porque o pessoal ficou me perguntando Mas você não tá, é porque é uma dobradinha Então, sempre Eu acho que no Instagram O programa tem que ser sempre duas pessoas Só são duas participantes Isso Então tem que ser primeiro com uma E depois a outra Então não é Por quê? Então tem que ter Mas isso também ajuda Porque aí todo mundo assiste as duas Ou pelo menos Tenta É diferente de um painel Que a gente tem um bate-papo Com três pessoas Uma moderadora E duas painelistas É um formato Diferente A gente vai aprendendo Vai se adaptando Vai ajudando Vai se ajudando, né? Com certeza Você viu que eu mudei o cenário Eu acabei vindo pra sala Porque a luz É meu marido Minha filha Não, porque a luz não está assim A internet está assada Então assim Foi bem Foi uma experiência ótima, né, Lini? Foi ótimo Gostei Sinceramente Estou até com medo agora De gostar e continuar Vamos ficar Eu gosto de conversar Acho que eu vou fazer Tanto de uma live Pra bater papo Quem quer me bater papo hoje? Olha Eu já te conecto com Pelo menos duas dentistas Aqui do Brasil Que eu te falei Que a minha irmã é dentista Minha vizinha amada Que também é dentista Baiana Pepe, né? E aí vocês vão conversar Sobre Vocês podem fazer lives Do conhecimento de vocês Da área de vocês Do empreendimento de vocês Vai ser muito show Com certeza Mas assim E Letícia Muito obrigada Pela ideia Muito obrigada Pelo convite Muito obrigada Pela oportunidade Que você continue Conseguindo conectar Mulheres Interessantes E foi como uma coisa Que a Ana falou Na live dela Sobre essas mulheres Que ficam meio frustradas Que falam assim Mas eu tô aqui E quem eu sou? E essa é a síndrome Da mulher espatriada Quando ela não vem Com a profissão Já certa É a síndrome do Eu tô aqui E eu tô analfabeta E eu não tenho mais a profissão E ninguém me conhece Você sai normalmente Da sua cidade Da sua profissão Onde todo mundo te conhece Onde se você não tiver profissão Mas pelo menos Onde você se conhece Onde você sabe Se defender E se ajudar E você chega Sem Nada Você chega Você não é ninguém Então ninguém te conhece Ninguém sabe O que você já fez Então as pessoas Às vezes Nem se abrem pra você Porque Elas não sabem Quem você é E você tá acostumada A estar Por exemplo Eu era de Salvador Eu morei a minha vida toda No mesmo condomínio Tinha porteiros Que me conheciam Desde os 5 anos de idade Eu saía Eu fazia compra E assim Quando meu pai ainda era vivo Nós éramos do tipo Que se a gente pudesse A gente ia pro mesmo restaurante Todo fim de semana Porque o garçom Eu te chamava pelo nome E aí você chega Num país Onde ninguém te conhece Ninguém conhece seu pai Ninguém conhece sua mãe Ninguém sabe quem é você Né? Onde a depender da região Que você esteja Tem a discriminação Graças a Deus Eu nunca tive Eu tenho uma família Alemã maravilhosa Eu tenho vizinhos Eu moro num lugar Que eu assim Sou muito feliz Onde eu moro Tenho colegas Maravilhosas Assim Como eu digo também Eu acordo e falo com Deus Que eu encontro só as pessoas legais Deixo as pessoas problemáticas Pros outros Sabe? Até assim Eu prefiro ter um paciente no dia Do que ter dez problemáticos Melhor assim Sim Porque é melhor O livramento é melhor Então assim Eu tenho muitas experiências boas Muitas Aí olha o que a Leita falando É Exatamente A gente chega sem falar Sem família E assim Até a gente se encontrar Até a gente saber Que supermercado Você compra a carne Que você gosta É muito complicado É muito difícil É muito doloroso E se você não tem Uma estrutura familiar forte Você fica meio pirada Você fica meio pirada Então assim É muito Muito importante Você ter esse background É muito importante Você ter também Um objetivo E você lutar Por esse objetivo E você não se limitar A dizer assim Ah, eu sou quem eu sou Eu não sou nada Porque você tem que estar Sempre lembrado De quem você é Mas calçar os sapatinhos Da humildade E falar Tudo bem Mas aqui Eu tenho que aprender a língua Aqui eu tenho que perguntar Como é que eu faço isso Porque aqui eu não sei Tu sabe que Eu acho que Tu e a Lê E as outras mulheres brasileiras Que estão aí Podiam Puxar essa temática Porque acho que tem Muita coisa a falar Sobre isso Que é a questão Do estrangeiro Estar em outro país E se sentir Em outro país Tu me falou coisas maravilhosas Ontem e hoje Sobre isso Que eu nem imaginava De como vocês De como quem está fora Do seu país E de todas Na verdade Todas as mulheres Brasileiras Que estão Empreendendo na Alemanha Trouxeram um pouco disso Nas suas lives Então assim Como formar Essa rede de apoio E falar sobre Esse assunto Para apoiar Não só a mulher Mas a família Que está toda aí Isso E como eu te disse Ontem Eu falei assim Quando a Letícia Entrou em contato comigo Eu não tinha me dado A conta Do tamanho do projeto Eu pensei Ah gente É mais um projeto brasileiro E eu sempre apoio Quem me conhece Eu tenho 10 anos Que eu apoio tudo Já emprestei Sala do consultório Para as meninas Para a Lucel Uma vez Fazer uma palestrinha Já emprestei Sala do consultório Para ela Sabe Porque assim Eu acho que Se você pode dar a mão Dê a mão Porque amanhã Sabe Sua filha pode precisar Que alguém dê a mão Então é interessante Sempre Ajudar Então Quando ela me falou Eu falei Aí depois Quando eu fui vendo A organização E quando eu fui vendo Todo mundo envolvido Eu falei Gente Que negócio é esse Que sabe Que fantástico Então assim É importante Estar aberto E se eu tivesse me fechado Eu não estaria participando Desse momento tão legal É verdade Então assim É importante ajudar É importante colaborar E com o seu objetivo E com a sua linha Que show Aline Que show E assim E outra coisa Que eu percebo A frustração das mulheres E dos homens Também às vezes Mas a maioria São as mulheres Que largam Porque a gente vive Ainda numa sociedade Machista Que a maioria Das vezes Os homens Que trabalham Que ganham mais E que sustentam a família Então por isso Quando você faz a opção Quem abre mão Normalmente É a mulher Que abre É a mulher Então assim Mas é importante Assim Pra mim Foi muito importante Deixar de ser só A esposa do Stefano A mãe da Sofia E ser Aline Né? E aí o que é que Aline quer? Aline quer voltar a trabalhar E o que é que Aline quer? Voltar a trabalhar na profissão Então assim Então ficou muito claro Pro meu marido Que ele tinha que me apoiar Como ele me apoia até hoje Ficou muito claro Pra minha filha Que às vezes Quando as mães amiguinhas Estão tomando café da tarde A mãe dela Não tá tomando café da tarde Com as filhas Porque a mãe dela Tá trabalhando Né? Porque a mãe dela Quer se realizar Porque a mãe dela Só vai ser uma boa mãe Se ela tiver realizada Não é verdade? É isso É isso É bem isso É importante Isso 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 Depende de país Aqui também É muito assim A mulher Se sentir realizada Isso é muito importante Exatamente Tem que Tem que Tem que se sentir realizada Pra gente estar feliz E isso eu aprendi muito Com a minha mãe Assim Tanto que Quando eu tive a minha filha Eu falei Agora eu tenho que Realmente voltar a trabalhar Porque eu tenho que ser uma mãe Que a filha Que se espelhe dela É É isso aí É isso aí Eu falei Eu quero que minha filha Olhe pra mim Como eu olho pra minha mãe Porque minha mãe é o máximo É bem isso Que tem um orgulho da gente E que a gente possa mudar Mudar o mundo E a partir deles também Porque a gente é exemplo A gente já falou sobre isso A gente é muito exemplo Pros nossos filhos Né? E assim A gente É aquela coisa A gente inspira E ela vê E ela vê E vê aquilo assim E fala Não, mas é assim Não é que ela vai ter que fazer Tudo igual a mim Mas é que pelo menos Ela vê Que ela tem que ser ela Né? Que ela tem que Conseguir Francisca Minha assistente Que é uma das portuguesas Que trabalha lá no consultório Que ela é portuguesa É espanhola E um pouco brasileira contigo Ela é Não E ela lá Quando ela fala E a Fran Ela é a Francia Ela fala português Assim do Brasil Então os pacientes Amam a Francisca Quando os pacientes Às vezes já perguntam A Francisca não tá aí hoje? Ai, amados Então assim Muito amados Exatamente A gente tem que ser a voz De quem não tem E a gente tem que apoiar E tem que falar assim É possível Sabe? Todo mundo É possível você vender A sua coxinha Como é possível Você revalidar O seu diploma de medicina Como é possível Você Eu conheço Advogada Porque o pessoal Fala assim também Ai não Porque na área de direito Não existe Eu tenho uma conhecida Advogada Que ela fez um mestrado aqui Hoje em dia Ela trabalha na corte de área E ela saiu do Brasil Com o marido dela brasileiro Mas ela correu atrás Não é fácil Pra ninguém Mas é possível Pra todo mundo Né? Às vezes tem gente Eu tenho outras Colegas dentistas Que tiveram uma caminhada Mais dura que a minha Mas que também conseguiram Então assim Tem gente talvez Que tenha às vezes Uma sortezinha Ou que tá no lugar certo Na hora certa Né? Mas se as pessoas Não correm atrás Por medo Ou por achar Que não vai conseguir Que não vão conseguir Elas já não conseguem Então elas têm Que correr atrás E assim E eu acho que Por mais que o pessoal fale Os alemães são frios Se você se mostra interessado E se você se esforça Aqui na Alemanha Você tem chance Sabe? O governo tem um monte De programa Então assim Se você aprendeu a língua Começa a correr atrás Eles te dão o apoio Sabe? Te dão o apoio Não é fácil Você tem que saber Né? Entrar Os caminhos Conhecer os caminhos Conhecer os caminhos, né? Que nem tu me disse ontem Assim, muito de conhecer os caminhos Estudar Se focar, né? Estudar sempre Assim Isso também é um exemplo Da minha mãe muito, sabe? De estudar sempre Sempre, sempre, sempre Sempre estudar E sempre investir E assim Né? Muito E aí, Aline? E aí? Vamos continuar o papo? E aí, gente? Você tem perguntas pra gente? Tu viu que as Não, a gente tava falando lá no grupo Eu, a Ana e a Aline, tá? A gente fez um grupo Que a gente não sabia muito da tecnologia Que a gente As duas As duas As três tímidas, né? Quando a gente se apresentou Não foi? Ah, eu fui tímida Eu sou tímida E olha aqui Eu nunca fiz isso Eu nunca fiz isso Como é que vai ser? Né? E agora estão no Como é que a gente O chorinho O nosso chorinho de live aqui Depois da Da live principal Um chorinho de live Eu já estou Eu te sinto agora É sério mesmo Como uma amiga íntima É sério Assim, sabe? É É É gostoso Assim É gostoso É gostoso É a minha cara Ó É Ó Então assim É muito Muito legal E assim Foi muito legal também Como eu disse Meu padrasto Estava assistindo E aí ele mandou uma mensagem Você estava linda Eu amei Então assim Foi muito bonitinho Muito legal Esse reconhecimento E essa questão Do Saber que você não falou besteira Né? Sim Tem muito Não Tem muita experiência Tem muito aprendizado Que tu já Que tu já teve Na tua vida Né? Tem uma batalha Tão bonita por trás Aline Tem uma coisa maravilhosa Tem o Tem o entendimento Do que tu é E do que tu quer Né? Tem um propósito Tem muito amor Naquilo que tu faz Tem muito profissionalismo E E essa garra Né? Essa coisa do empreendedor Que tu tem Com certeza Exatamente E não E isso E como eu disse E o legal Pra mim é assim Como eu brinco muito São muitas coisas Na minha vida São sem pensar Sabe? Acontece Vamos Vamos lá E assim Eu brincava antes Porque eu sempre tinha A sensação No caso Aí volto a ser repetitiva De falar assim Ai não Porque se acontecer qualquer coisa Eu ligo pra minha mãe Ela me salva, né? Se minha mãe não me salvar Tem meus irmãos Que me salvam também Então Assim E hoje em dia E tem o Stefan Que eu sei Então como eu Eu me sinto tão segura Sabe? Faz aquela coisa Das costas quentes Sim Eu sei que vai dar certo Assim Que de hoje em dia Vai dar certo E aquela coisa E também assim Como eu falei Eu respeito meus limites Sejam eles emocionais Ou financeiros Sabe? Eu não tento fazer Mais do que o que eu posso Assim Aquela coisa Do colocar a mão Onde Colocar a mão O braço Onde a mão alcança Uma coisa assim Que diz Sim Não dá o passo Não dá o passo Um ar que a perna Um ar que a perna Consciente disso Tá Ai Aline Vou te dar um Vamos? Um tchau Um tchau, né? Tá bom, né? Eu tenho um pequeno aqui Chorando por mim Lá Eu quero a mamãe Eu quero a mamãe Gente, eu amei Obrigada Obrigada Aline Por tudo Agora Eu vou derrubar Nas duas Então, tá? Não é o Instagram Diz de novo Quem tá aqui amanhã Quem tá aqui amanhã? Marta Duenas Do Brasil E a Cláudia Mertz Da Alemanha Vamos prestigiar Sábado, gente Isso Gente, exatamente Entra porque é tão bom Quando a gente tá falando E a gente vê esse Númerozinho aumentando É muito legal É Então dá uma grada Dá um coraçãozinho Apoie as nossas meninas Aqui amanhã A gente vai estar aqui De novo, né? Com certeza Fazer o quê, né? É Beijinho Tchau Beijão, amada Tchau Pra vocês também Tchau, gente Tchau Tchau, gente